E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nios e vamos aí continuando com Resident Evil Zero Remasterizado em HD Essa versão aqui é especial porque eu consegui essa versão com a legenda em português Oficialmente não tem legendas em português nem dublagem, mas a gente conseguiu aqui de alguma forma Bem, eu parei aqui nesse lugar no último episódio, a gente estava com muito tempo, então eu estava morrendo Então vamos agora dar uma continuidade Tem Hunters lá do outro lado Eu vou tentar ser o mais ofensivo possível Usamos a chave que a gente acabou de pegar E vamos nessa E lembrando pessoal, um gostei ajuda bastante Se você não é inscrito, se inscreva no canal, comentem, compartilhem E vamos tentar pegar esses Hunters Poxa Ainda tem mais um, vai, 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 vai Ai, morrer desse jeito Nossa, quase que eu consigo Vamos lá novamente, meu Deus Uma coisa que eu notei, que um dos Hunters fica caminhando Eu acho que eles colocaram isso porque senão ia ser impossível matá-los Muito bem Ainda bem que eu salvei aqui perto, viu, porque senão Eu estava evoluindo muito no jogo, então eu estava desconfiado que ia aparecer alguma coisa do tipo Você está entrando em um mundo perturbado Ok, a gente vai pegar esse aqui rapidamente Caramba Se eu tivesse mais um Life aqui, eu conseguiria passar tranquilamente Mas o grande problema é que eu não tenho Hum, vamos lá Tentar ser o mais rápido possível aqui Eu não vou nem matar esses bichos, eu acho que dá para a gente pegar essa chave e sair correndo aqui Já que já está tudo finalizado aqui, para que matá-los, né Como eles são muito lentos, eu posso ficar despreocupado, ok Legal essa porta aqui, a maçaneta abrindo para a frente Tchau, amigo Eu vou experimentar usar a 12 antes Ou então eu vou lá, pego, acho que não tem como eu pegar as coisas assim tão rapidamente Eu tenho que olhar bem o ambiente Então vou tentar matar esses bichos aqui o mais rápido possível Eu tenho apenas 4 4 4 cartuchos Ah, cara Não Fui Foi e lá vamos nós novamente caramba eu vou usar eu vou usar mesmo o fogo antes o molotov depois só finaliza e o problema é que é muito é muito engessado a movimento a movimentação do personagem viu é interessante porque são pessoas comuns né diante de mutantes a gente está acostumado a jogar os de a partir do resident evil 3 para frente os personagens são muito fodões né ridicularizando até os bichos ok o chave difícil lá vamos nós novamente essa pistolinha aqui não tem nenhum efeito contra eles quando eles caíram no chão eu tenho que atirar bastante ok ai que medo ai que medo ai 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 oi inmobil ai com oi Isso aí é triste. Caramba, o cara fez... Fez um drama aqui pra morrer e eu pensei que não ia conseguir matar. Ainda fiquei no amarelo ainda, cara. Não fiquei no vermelho ali na condição de... De perigo. Poxa. É um pouco de sorte também ajuda. Ok. Relatório das armas biológicas. Até agora, pesquisas demonstraram que quando o vírus progenitor é administrado em organismos vivos, mudanças celulares violentas causam colapso no organismo. Além disso, não encontramos nenhum método satisfatório para controlar os organismos e usá-los como armas. Claramente, é essencial uma maior coordenação do nível celular para permitir uma maior evolução. Eu conduzi alguns experimentos na tentativa de encontrar algo novo. Segue o meu relatório. Ah, esse aqui é o Insecta. Talvez por esses animais serem geneticamente estáveis, há milênios, quando o vírus progenitor é administrado, eles exibem apenas um crescimento exagerado e agressividade elevada. É extremamente difícil prever seu uso como arma biológica. Amfibia Injetar o vírus em um sapo resultou em um aumento na força dos saltos e crescimento anormal da língua. No entanto, não foram observadas mudanças na capacidade mental. Além disso, um apetite anormal resultou em cobaia se atacando aleatoriamente todos os objetos que se movem. Sua utilidade como arma biológica é limitada. Mamalia Caramba O que que é isso aqui? Ah, é o disco lá para aquela senha. Que viagem. Muito bem feito aqui esses hunters, viu? E bem agressivos. Caramba Eu tenho que enviar o disco, eu tenho que vir por aqui. Ok Concluímos isso aqui. Deixa eu dar uma examinada. Ahn Parece um disco comum, daqui usado em cofres, né? É, eu tenho que usá-lo. Com o Billy. Muito bem. Cara, que tanto vai e volta, viu? Uma chave para pegar outra. Deixa eu ver se eu tenho espaço para pegar isso aqui. Tenho de sobra. Eu vou salvar isso aqui. Aham Porque eu não quero enfrentar aqueles bichos ali novamente. Deixa eu morrer aqui. Tem dois, então fica sobrando um. Então fica legal. Ah, vou salvar aqui no quatro. Eu acho que está no papel a combinação que eu preciso. Eu vou lá novamente, depois eu vou na Rebeca. Eu acho que os arquivos estão com a Rebeca. Deixar isso aqui. Nossa, que ruído estranho, né? E vamos nessa. Sim. Tentei para colocar a combinação, mas tem uma peça faltando. Cara, eu jurava que era para colocar aqui. Como assim? Ah, tá. Tem que encostar da maneira precisa. Está funcionando novamente. Colocar a combinação? Sim. Por favor, coloque o primeiro dígito. Caramba. Eu vou ter que vir aqui nos arquivos. Eu lembro que tinha uns arquivos aqui. Dos últimos arquivos que eu peguei. Ele tinha até os números marcados. Olha aqui, ó. Não sei por que isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Existe o crescimento das sanguessugas. Administrei o T em quatro sanguessugas. Sua composição para sobreviver as leva primeiramente ao parasitismo. Elas estão se reproduzindo e se multiplicando. Sua biologia sempre se torna mudanças maiores. Quatro. Sete dias depois da administração do T rápido. Na transformação, elas duplicam sua quantidade em uma hora. Mas ainda perdi dois. Por que que está vermelho, hein? Abastecidas com comida viva? Comi vida. Mas perdemos metade quando a comida reagiu. Caramba. E se quatro... Esse quatro... Espera aí. O quatro está em vermelho. Duplicaram a quantidade. Quatro duplicaram a quantidade. Aí tem um em azul aqui, né? Dois... Dois... Dois metade. Que isso? Por que que está desse jeito, hein? Duplicaram... Sinais de transformação surgindo. Reprodução bem-sucedida. Eles duplicaram sua quantidade em uma hora. Fotografia antiga. Tudo leva a crer que seja isso daqui, viu? Administrei o T em quatro sanguessugas. Quatro. É duplicaram sua quantidade. Cara, que vai ser difícil, viu? Eu acho que é esse arquivo que está dando as dicas. Vamos lá. Tem quatro. Eu vou colocar aqui... Vou anotar aqui. Quatro. Primeiro positivo. Depois disso, não foram observadas mudanças. Aí... Duplicaram. Quatro vezes dois... Oito. Eu acho que sim, porque o duplicaram está em vermelho como quatro. Então, talvez seja isso. Eu não sei. Duplicaram sua quantidade. Então... Quatro vezes dois, oito. Então, quatro, oito. Aí depois tem dois. Agora, para eu saber... Onde é que é a esquerda e a direita, eu vou ter que ficar testando lá. Aí, o dois está de azul. Aí, metade de dois... Metade de dois é um, né? Dois, depois a metade. Eu estou aqui alucinando. Eu não sei o que realmente tem aqui, viu? Mas, se a gente for ver a... Como eles estão aqui bem destacados, olha. Tem dois. Mas, ainda perdi dois. Dois. E a metade de dois é um, né? Hum... E daí, eu vi que o quatro está em vermelho. E duplicaram também está em vermelho. Duplicando o quatro, né? Quatro vezes dois, oito. Não é quatro vezes quatro. É quatro vezes dois. Duplicaram. Então, os vermelhos eu posso dizer que é a esquerda. E o azul, direita. Eu estou aqui alucinando. Eu não sei. De fato, eu não sei. Então, quatro para a esquerda. Poxa. Tenho que chegar no quatro. Pela esquerda. Ok. Segundo dígito é oito para a esquerda. Eu estou fazendo isso certo? Dois para a direita. Calma, calma, calma. Quatro. Quatro. Esquerda. Poxa, eu apertei aqui. Eu não sei quando é que confirma. Calma. Por favor, coloque o dígito um. Sempre para a esquerda. Quatro. Esquerda. Aperta. Oito. Esquerda. Aperta. Dois. Direita. Confirma. Confirma. E um. Até cheguei bem. Essa não parece que é a combinação certa. Então, eu vou botar quatro para a direita. Um, dois. Aham. Depois, oito. Depois, eu volto para o dois. E depois, para o um. Caramba. Eu não estou entendendo, cara. Será que eu estou colocando esse aqui correto? Vira para a esquerda para depois dar ok. Por favor, eu coloco o primeiro dígito. Quatro para a direita. Esquerda. Oito. Depois, oito. Depois, dois. Para a esquerda. Depois, um. Não foi. Vamos agora para a esquerda. Então, quatro. Esquerda. Oito. Esquerda. Depois, dois. Depois, um. Vou fazer outra combinação aqui. Colocar. Poxa, não pode ficar apertando. Vamos lá. Quatro. Quatro. Oito. Dois. Um. Estou colocando esquerda e direita. Esquerda e direita. Não. Não foi, cara. Meu Deus. Esses códigos loucos aqui que não ajudam. De anotações. Diário. Você acha alguma coisa aqui mais? Outros números. Mas eu acho que não. Acho que é lá mesmo, naquele arquivo. Ah, esse aqui é para a combinação. Liste de detentos. Não, não tem nenhum número. Imagem do microfilme. Esse aqui eu já usei lá atrás. Sim, com certeza é esse aqui, ó. Já do gerente. Eu vou ler aqui, registros do crescimento dos sanguessugas. 3 de fevereiro de 1978. Administrei o T em quatro sanguessugas. Sua disposição para sobreviver as leva, primeiramente, ao parasitismo. Elas, então, se reproduzem e se multiplicam. Sua biologia simples as torna candidatas atrativas para pesquisas sobre armiológico. Depois disso, não foram observados mudanças maiores. Não tem aqui falando esquerda. Tem simplesmente o 4. 10 de fevereiro. 7 dias. Tem um 7 ali, né? 7 dias depois da administração do T. Talvez esse negócio de duplicar sua quantidade seja só uma pegadinha do jogo. Ó, já tem esse 7 aqui que eu vou botar. Que eu não tinha visto. 7. 7 dias depois da administração do T. Rápido crescimento para o dobro do tamanho. Sinais de transformação surgindo. Reprodução bem-sucedida. Elas duplicaram sua quantidade em uma hora. Mas seu apetite voraz leva ao canibalismo. Aumentei imediatamente o suprimento de comida, mas ainda perdi 2. Eu vou pegar só os números, sem ficar... Ó, 4, 7, 2. Aí tem... Calma aí. Perdi 2. Tadam. 7 de março. Eu não vou levar em consideração as datas, né? Abastecidas com comida viva, mas perdemos metade. Quando a comida reagiu, contudo, os sanguessugas estão aprendendo com experiência. Estão começando a mostrar comportamentos de ataque em grupo. E também estão operando com canibalismo. Anananã. 22. As sanguessugas já não exibem comportamento individual. Nem mesmo quando não estão se alimentando. Elas falam, ah, tudo que eu ofereço são evidências. 30. O empregado se intrometeu no experimento. Será que um humano pode ser fonte de comida? Como eles responderão? 3 de julho. 3 de junho, aliás. Só tem 3 números, cara. Tem 1 dia aqui. Mas esse 1 dia, ele não está em numeral. Não está em número. 3 de fevereiro. 10 de fevereiro. Será que essas datas aqui? 7. 30. Só que não pode colocar... Tem vários números aqui aleatórios, viu? Tem 3. Tem 3. Depois tem... 10 não pode botar. Tem 7. E 22 não dá para colocar. Nem 30. E tem 3. Agora, saber quais desses números vão me ajudar... É o grande problema, cara. Registro de crescimento. Administrei o T em 4 sanguessugas. Disposição... Não tem outro número, não. 10 não pode. Aí. 7 dias depois do T... O crescimento para o dobro do tamanho original. Sinais de transformação surgiram... É... Surgindo... Reprodução bem sucedida. Elas duplicaram sua quantidade. Em 1 hora. Mas o seu apetite voraz leva a canibalismo. Aumentei o... Estou tentando colocar aqui em ordem, viu? São 4 dígitos que eu quero colocar. Aí tem metade. 22 não vai. 30 não vai. O 3. Aí já tem um 3 aqui de novo. Meu Deus, cara. Se tivesse alguma dica aqui, né? É, eu já peguei todos os arquivos que eu... Será que na... Será que a Rebeca... Eu vou lá para a Rebeca ver se ela tem arquivos diferentes. Mas é os mesmos arquivos, né? São os mesmos. Sim, são os mesmos arquivos. Aqui não tem nenhum número, nada. Não. Registro de crescimentos sanguessugas. 3 de fevereiro. Administrei... Em 4 sanguessugas sua disposição para sobreviver. Leva primeiramente ao parasitismo. Taranã. 7 dias depois... Peraí, eu tô... Eu tenho um 4. Peraí, 4. Aí depois duplica a sua quantidade. 4... Eu vou pegar... Duplica. Então, 4 vezes 2, 8. Você já tinha feito antes. Aí depois tem o 2, né? Aí... É uma hora, mas seu apetite voraz as leva a canibalismo. Aumentei imediatamente o suprimento de comida, mas ainda perdi 2. Ok, 2. Já coloquei lá. 7 de março. Abastecidas em comida viva, mas perdemos metade. Ah, calma aí. Ah, aqui duplicou a sua quantidade. Duplicou. Mas ainda perdi 2. Peraí, se eu perdi, ó. Se eu perdi 2, ficou 0. Peraí. Calma aí. Tem uma... Aqui. 4 sanguessugas. Depois duplicaram a sua quantidade. Ficou 8. 4 vezes 2, 8. Mais ainda. Aí. Em uma hora, seu apetite voraz leva ao canibalismo. Aumentei imediatamente o suprimento de comida, mas perdi... Mas ainda perdi 2. Então, 8 menos 2 vai dar 6, né? Vai dar 6. Deixa eu ver se eu estou fazendo aqui, ó. Administrei o T em 4 sanguessugas. Sua disposição para sobreviver as leva primeiramente ao parasitismo. Elas estão reproduzindo... Elas, então, se reproduzem e se multiplicam. Sua biologia simples se torna... Foram observadas... Aí. 7 dias depois... É... É... Crescimento rápido, né? Trararam. Dobro do tamanho original. Sinato de formação surgindo. Reposição bem sucedida. Elas duplicaram sua quantidade. Então, começou com 4 e duplicou... 4 vezes 2, 8. Correto. Aí. Em uma hora. Mas seu apetite voraz leva ao canibalismo. Aumentei imediatamente o suprimento de comida. Mas ainda perdi 2. 4 vezes 2, 8. Menos 2, 6. Ok? Aí depois. Abastecidas, comida viva, mas perdemos metade. A metade de 6 é 3, né? Eu acho que é isso. Eu estou tentando, né? Quando comida reagiu com tudo, assim que vocês estão aprendendo com a experiência. Lá já não tem mais números, mais nada. Então, eu vou pegar as partes vermelhas como esquerda. Os dois primeiros dígitos. E os últimos dois como direita, né? Porque está azul. Meu Deus, que loucura isso aqui, viu? Então, eu vou botar 4 para a esquerda. Aliás, eu vou botar esquerda 4. Esquerda 8. Direita 6. Direita 3. Direita 3. Ah! Ah! Eu acertei! Meu Deus! Isso foi a primeira vez. Eu nunca tinha feito isso. Caramba! Que louco, né? Eu tenho que interpretar os papéis ali. Caramba! Caramba! Isso sim era jogo de verdade, viu? Caramba! É que me aguarda aqui. Ei, não pode fazer isso. Então, é só para deixar claro lá ficou o código. É porque eu anotei aqui no papel, não. No bloco de notas aqui, enquanto eu lia. 4 para a esquerda, 8 para a esquerda, 6 direitas e 3 direita. Caramba! Eu achava que não ia acertar tão cedo isso daqui. Aqui, ó. Tem uma alavanca aqui. Puxar? Sim! Ah! A Rebeca pode descer. Porque tem... Aham! Ela pode descer agora, a Rebeca. Que que é isso aqui? Ai, Deus. Estou emocionado que acertei. Eu tenho um regulador de entrada da bobina e um regulador de saída da bombina. Isso deve combinar, né? Não, não combina. Que bicho esquisito, né? Muito bem. Parece que não está recebendo nenhuma energia. Eu acho que eu posso subir aqui e me encontrar com a Rebeca. Aham. Muito bem. Eu acho que eu tenho que me... Os dois têm que se encontrar. Ah! Poxa, eu vou ter que ir para o mesmo lugar? Estou ficando louco. É porque eu fico muito desconfiado que vai aparecer algum bicho aqui. Porque a partir do momento que você evolui no jogo, né? O jogo vai te dando mais obstáculos. Ok. Oi, amigo. Ok. Amigo, tu tem aí algum negócio pra salvar? Será que aconteceu alguma coisa se eu descer? Vamos ver, né? Não, não aconteceu nada. Nem aqui. A gente botou esse código pra nada, amigo. Parece que não está recebendo nenhuma energia. Como é que eu vou ligar a energia desse lugar? Que jogo louco. Eu abri essa porta aqui. Ok, deixa eu ver se eu consigo achar um... Ok, pra cá a gente pegou tudo que tinha que pegar. Ok, vou pegar isso aqui, por via das dúvidas. Ah, deixa eu olhar aqui o mapa, meu Deus do céu. Eu peguei dois itens, só que eu não estou conseguindo entender aonde é que eu vou encaixar isso aqui. Uhum. Deixa eu dar uma examinada aqui. Vai fazer o bonde funcionar novamente. Então o negócio é lá mesmo. Eu acho que eu não estou conseguindo entender aonde encaixar isso aqui. Porque o bonde está sem energia aqui, né? Ok. 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 Isso aqui já não responde mais. Eu acho que eu vou ter que ligar essa energia lá em cima. Uhum. Aqui só desce mesmo. E aqui está trancada. Eu vou jogar um tijolo aqui com o Indeleste a voz e acabar o problema. Ahn... Deixa eu dar aqui uma olhada no mapa, né? Ok, eu sei que ali tem alguma coisa. Deixa eu ver os itens. Só tem isso daqui. Caçando. Vamos salvar aqui. Ok. Ok. 4... 20... Ok. Aqui. Eu estou com dois itens importantes, mas eu não consigo usá-los. Eu não entendi isso aqui. Eu vou revisitar algumas salas para ver quem aqui está mais preparado dos dois. Hum... Eu vou dar isso aqui para ele. E a Rebeca vai ficar por aqui mesmo. Fica aí. Sim. Lá embaixo não tem nada, cara. Eu não estou entendendo isso aqui. Aqui foi onde eu matei aqueles bichos. Eu vou dar uma olhada no mapa para ver se não tem nada que eu não esteja vendo aqui no cenário. Ok. E aí? Tem uma pó... Uma pó... Ah, não. Eu sou a parte... Eu sou a seta azul. Não se confunda. Para cá não tem nada. Para cá não tem nada. Calma. É, aqui já não... Já não se faz mais nada. É, pô... Já é o... É, aqui é o final dessa parte. Caramba, quanto mais eu resolvo enigmas, senhas, pior fica o jogo. Ok. Aqui tem esse aqui que já não precisa mais mexer, né? Para cá encerrou. O que foi? Ok, só para mim ver se eu não deixei Alguma coisa aqui, cara Que triste Não há, não há nada aqui Só gastei a munição mesmo À toa Para cá também não há nada para me fazer Um ambiente bem agradável Nessa porta aqui tem o que? É praticamente um beco sem saída Mas eu vou dar uma olhada Porque Sei lá É um necrotério aqui Tem um Parece que Onde tem luz aqui Eu gosto de olhar Mas é a mesma coisa Vamos embora Não, o segredo está lá no Naquela área ali Em cima do bonde Para cá já foi tudo resolvido Já Talvez eu tenha que subir Com o Billy Em um lugar lá Que eu não podia subir Eu posso pegar isso aqui Não dá para pegar não Poxa Ok 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 O problema... Ei, peraí. Será que ele sobe em cima? Ele poderia, né? Tem alguma coisa ali. Tem uma plataforma. Não sei se é só cenário. Mas me pareceu uma plataforma. No final, lá no final. Aqui, ó. Parece que não está recebendo nenhuma energia. Poxa vida, cara. Ali também não funciona. Muito estranho isso aqui. Nada é muito óbvio nesse jogo, viu? Você tem que pensar bastante. Como é que está aqui o meu espaço? Vou pegar isso aqui, porque se eu for embora e não pegar essa arma aqui, eu posso me arrepender. É, ele só vai subir lá, mas não vai adiantar muita coisa. Sim. Sim. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Pra cá eu já olhei tudo O segredo está mesmo lá para o bonde Eu já tenho dois itens para ligar o bonde, só que não tem um local para colocar isso Será que é na porta? Sim, diretamente E aquela sala não abre de jeito nenhum, cara A sala lá em cima do bonde, que deve ser uma sala de controle Provavelmente deve ser a sala que vai enviar energia Olha aqui, olha A gente não faz sentido, viu? Aqui a gente trocava os itens Eu estou esquecendo alguma coisa aqui Só pode, cara Não é possível Eu não vou voltar para o elevador, porque lá atrás Não tem nada para fazer O único lugar que está trancado aqui Ah, tem outro lugar trancado ali, ó Ah, tá É o bonde e lá em cima Ah, interessante Parece que tem um... Eu posso... Peraí Tem uma parte lá dentro Que... Muito estranha Como se fosse um buraco também, né Hum... Hum... Não faz nada mais faz sentido nesse jogo Cara, que porta pesada Acabei voltando aqui, não é para voltar aqui, não Não é para voltar aqui, não é para voltar aqui Não é para voltar aqui, não é para voltar aqui Não é para voltar aqui, não é para voltar aqui 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 É só para trocar as roupas dela, eu não quero fazer isso para não descaracterizar as versões originais, depois que você zera até que ainda vai. Olha isso daqui, cara. Caramba, estava escondido, olha. Eu ia por aqui, olha como estava escondido, mas eu notei que tem uma iluminação aqui, como se tivesse luz do teto. Rapaz. Ah, por isso que eu notei que dá para subir ali, tem um buraco. Caramba, que jogo bem feito, hein? O jogo não dá dica de nada. Pode ser que ele mostre que há um buraco na parede através da iluminação. Agora vai. Meu Deus, cara. Eu tenho que estar com sangue no olho aqui, viu? Opa. Aí, olha, ele vai destrancar por dentro. Entendeu? Pronto. Agora eu posso subir. Ela que tem os... Ela que tem... Não. Eu deixei ela aqui embaixo mesmo. Não precisa subir com ela, não. Eu vou botar os itens que precisam, né? Isto. Vou botar o item que precisa aqui. Não sei se é isso. É isso aqui. E botar este outro. Opa. Ok. Começou a ficar tenso aqui o ambiente, hein? O bonde foi ativado. Para cá não tem mais nada para fazer. E se embora. Que jogo maluco de difícil. Mas eu vi no mapa que tinha lá, nesse ambiente que estava fechado, tinha um buraco. Igual em outros ambientes. Então eu pensei... Vamos embora. Brincar, não. Tamanho desse macaco, amigo. Tamanho desse macaco, amigo. Caramba. E agora? Vamos ficar sozinhos. Quem é? Ah, me larga Não tem energia passando pelo bonde Nossa Ainda bem que eu salvei aqui perto, hein Quanta coisa aconteceu assim num piscar de olhos Eita, vamos nessa Então quer dizer que a rebel... O problema é que as armas ficaram todas com o Billy Aham, esse é o grande problema Aham, esse é o grande problema Ou a amiga Deixa eu passar Eu acho que eu tenho que religar a força E voltar sem precisar enfrentar aquele bicho lá esquisito Poxa, se eu tivesse uma munição mais pesada aqui Ok Muito bem Muito bem Muito bem Vamos Agora vamos aqui nos organizar Essa munição aqui Eu deixo com... Peraí Tá certo, eu tenho que ficar aqui Eu tenho que levar pra Rebeca as coisas Ok Ok É o que dá pra fazer, né Por enquanto Ela já tá bem abatida aí Eu vou tentar fugir daquele bicho Porque ela não vai aguentar muita coisa, viu Rapaz, é o cenário que enche o saco Eu vou usar o Molotov nele também Ficar atirando O que é 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 eu acho que eu tenho que religar lá né Poxa o cara vai vir correndo feito sei lá como é que eu vou passar por ele eu acho que eu tenho que religar isso aqui né olha isso daqui eu não posso receber nenhuma sopra aqui senão já era meu Deus que é que é a falição consegui entrar e deu um tiro nele o amigo é um zumbi sentado aqui não é faz parte do olha cara a magno essa aqui é perigosa e o Billy como assim é deixar o Billy pra trás e agora e olha a situação que eu tô cara difícil viu eu queria muito salvar aqui epa 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 agora a gente brinca vou ter que descartar alguma coisa aqui pra poder pegar outro deixa eu ficar mais longe desse item senão vai ficar pegando o mesmo e agora sem o Billy cara não vou brincar em serviço olha ficou em cuidado por isso que eu vou botar a vermelha tem uma porta aqui caramba tem uma escada será que no mapa mostra se tem um não não mostra o que tem eu vou por baixo primeiro ok ok trancado ok por enquanto só isso aqui mesmo ok tirei todas as dúvidas só resta este caminho minha foto tá trancada aqui ai meu deus ei tem uma porta ali outra aqui eu não vou deixar buracos não vou deixa eu ver se eu deixei alguma coisa passar aqui não era pra ter alguma coisa aqui né tá bem sinistro aqui esse ambiente eba vou conseguir salvar aqui poxa pega o mapa amiga muito bem o mapa da fábrica ficou o cara ficou com o Billy a munição tá bem preso o que é isso aqui olha rapaz pra alegrar a minha vida porque tá difícil acho que não vai pegar isso não deixar isso aqui muito bem e vamos salvar viu porque tá merecendo salvar aqui tenho três fitas então insatisfatório 22 17 cara esse episódio aqui foi bem difícil viu um dos mais difíceis na minha opinião bem eu vou ficando por aqui né a gente não sabe eu não sei realmente eu não sei o que aconteceu com com o Billy se ele tá vivo se ele morreu é tudo inédito pra mim também bem espero que vocês tenham gostado desse episódio se você gostou clique em gostei se inscreva no canal comentem compartilhe o vídeo e me aguarde aí no próximo no próximo vídeo um grande abraço a todos e tchau um grande abraço a todos e tchau e tchau e tchau